Qual a música que define meu relacionamento? Não, mas explica antes, Carlão. Não, o seu, Carlão. Ah, eu achei que era pra mim. Achei que você tava zoando ele e meu relacionamento. Não, você tem relacionamento? Agora eu tenho. Vai. Relacionamento da semana com o Carlão. Fala aí, galera. Fizemos uma enquete aqui. Opa! Chegou a Carlão. Chegou o avião. Isso. Fizemos uma enquete na internet aqui, no Instagram. Foi no Instagram, diretor? Aham. No Instagram do programa, dizendo qual é a música do seu relacionamento. E agora nós vamos ver os melhores ou... Os piores, né? Os piores. É isso aí, vamos ver aqui. Vamos lá. Pode começar? Bora. Esse aqui é um tipo de relacionamento que a pessoa... Que a pessoa... É devagar. Ela não vai ao ponto. É devagar. É devagar. É devagar. É devagar. É devagar. É devagarinho. É porque ele tá querendo dizer que o relacionamento dele é calmo. É devagar. É devagar. Eu não gosto. Então também. Troca do Jorge e Matheus. Ah, eu sou fã do Jorge e Matheus. Como que essa música troca então? Se não dá carinho, troca. Se não dá atenção, troca. Acho que é assim. Será que é isso que ela fez? Troca de vida e vem pra minha. Vai, troca, troca. Vai, troca. Será que é isso que ela... Acertei! Acertou mesmo? É isso mesmo, quer dizer? É, é. Uhul! Nossa. Sheila Maria falou que a música dela é solteiro e não trai. Mas como vai trair? É solteiro? É verdade, né, Carlão? Não trai nenhum. Não é isso. Ué. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Eu, há muito tempo, também era choteiro, entendeu? Agora eu tô casado. E agora eu não sou choteiro. Para de dizer que eu te traí. Vai lá. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Ah, isso aí eu sei, mano. É do... Do Zezé de Santana e... Jorge e Matheus. Não, mano. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Não. É Lua Santana. Henrique e Juliano. Nossa. Mas enfim, é eu, você, dois filhos e um cachorro. Henrique e Juliano. É a vida dele, ó. É a vida dessa pessoa aqui, ó. Davi de Moraes. Carlão. Meu sobrenome, Moraes. Já ficou com algum sertanejo? Só pode falar um? Só? Só um? Eu não posso falar. Não pode falar? Eu não me prejudicar. Vai me prejudicar. Agora sou uma mulher comprometida. Ai, vai. Já fez, já fez um... Praticamente uma festa de Barretos, né? Essa aqui é minha música. Essa é sua música, vai lá. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Eu entendi a letra, porque a afinação tá uma bosta aqui. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Mas aí o negócio não... Eu entendi. Você tá querendo dizer que você é boa zona e que o cara sempre volta, é isso? É isso. Só que assim, a abelha não vai atrás do mel. Você tá sabendo, né? Ela vai na plantinha lá, pega e ela faz o mel. Eu não entendi quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Pra mim, eu não sou picutor. Você é picutor? Que que é isso? Carlão, eu acho que o Cuiabá tinha que dar... O governo de Cuiabá dá reforçada no estudo do pessoal aqui, ó. Que a gente tá pegando a Carlão de referência. Nossa, eu já tô cheio de gases. É melhor por cima do que por baixo. Ah, eu não sei já. Já não sei mais. Tem alguma música que fale que a pessoa está na merda? Se tiver, é essa. Você lembra de alguma que fala que a pessoa tá na merda? Uhum. Como que é? Não tenho carro, não tenho teto. Ficar comigo é porque gasta. O que que é um lepo lepo? 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 Você não sabe o que é lepo lepo, Carlão? Não. Carlão. Não tenho carro, não tenho teto. Pra ficar comigo é porque gasta do meu... Lá, 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 do lepo lepo. Lá, 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 lá. Nossa, Carlão, que leg. Lepo lepo. Essa é sua. Do caju e castanha. Essa é do biscoito. Por que que é minha? Só porque o nome é corno confirmado? É. Alguém nessa situação tá confirmado, é isso, né? É isso que... É, Jéssica, que bom, né, que tem gente confirmada aí, né? O duro se tivesse revoltado, igual o Frito, por exemplo. Você já foi, assim, pra gaiada no relacionamento? Olha, que eu me lembre, não. Assim, nunca procurei saber, né? Nunca fui atrás. Já foi, já foi, já foi, já foi. Lógico que já foi. Todo mundo já foi, Carlão. Todo mundo já foi. Você não ficou sabendo, mas já foi. Você já foi? Lógico que já, oito vezes. Né? Nossa. Meu irmão, você já deu uma gaiada? Me perdoa, senhor. Me perdoa todos os relacionamentos. Mas eu já traí. Já, Carlão? E assim, foi? Todos. Vai, biscuit, bomba. Todos. Seriosa, todos os seus ex-relacionamentos você traiu, Carlão? Uhum. Bomba! Isso é exclusivo! Você não sabia, mas agora você tá sabendo que a Carlão traiu todos os ex-relacionamentos. Por que uma pessoa trai, Carlão? Porque tem muito fogo no lepo-lepo. É. É isso aí, Carlão. Você cair na banheira quente de água, vira canja. Vai, vamos lá. É brincadeira. Socorro, Deus. Socorro, Deus. É música evangélica? Socorro, Deus? É? Gospel? Socorro, Deus! É gospel essa música? Alguém sabe aqui? É a música do Instagram. Música do Instagram. Você nunca ouviu essa música? No Instagram não tem essa música aí. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Não, não é assim, gente. Desculpa. Não é? Você tem que atualizar. Você tá num programa aqui de humor. Você tem que saber de tudo que acontece na rede social. É o programa de humor ou o programa de rede social? Ah, essa daí é boa. De copo sempre enchei o coração vazio. Eu sou o nome do Zeb, nome do Zeb. De copo sempre enchei o coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. A briga foi feia. Michelle e Sampaio. Ixi, entretudo, ó. Eu já tive uma briga feia aí no relacionamento. Já. Eu dei um mata leão nele. Nossa, cara. E aí, verdade? E aí? A briga foi feia. Teve dedo na cara. Teve voz alterada. Ainda bem que foi na cara esse dedo aí. Eu ia ser feia se fosse... A briga foi feia, teve dedo... Ah, né? Aí ia tá treta comigo aí. Mas na cara deu problema mesmo. Tropa de elite, osso duro de ruê. Pega um, pega geral. Também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de ruê. Pega um, pega geral. Também vai pegar você. Tropa de elite. Tropa de... Alberico Neto. Alberico Neto já parece nome de sertanejo, né? Por que é tropa de elite? Tipo, o cara é atirador. Ele pega todo mundo, geral. Muito interessante. Entre tapas e beijos... Essa música é legal. Entre tapas e beijos, agora é desejo, é sonho e a verdura. Um casal que se ama, até mesmo na cama. Ai, meia da dica, ela ia bater, né? Perdi a galera, eu perdi. Como você partiu meu coração? Essa eu não sei. Não é como você partiu meu coração. Lê direito, Carlão. Lê direito, Carlão. Você partiu meu coração. Eu sei essa, essa eu sei. Vai. Você partiu meu coração. E não sei... Ia, ia. E vai gostar no seu refrão. A noite inteira. Ah, valeu, né? Amor, I love you. Ah, é, mano. Amor, I love you. Amor, I love you. É, essa daí é boa. Continua, tá bonito. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Já cansei. Vamos para a próxima. Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. Boa. Boa. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Essa daí. Deixa a vida me levar. O relacionamento dele é assim? Será que é um relacionamento bom que vai levando ou ele não quer saber de nada? É um relacionamento aberto. Aonde que diz que é aberto aí? Mas deixa a vida me levar, ele vai para onde ele quiser. Não quer dizer que é aberto, Carlão. É o que parece. Fica aí no ar, né? Fica aí no ar. O que que para você é? Quer dizer isso? É um relacionamento aberto? Deixa a vida me levar ou ele não está com relacionamento nenhum? Tá aí. O que dá e vê. Hã? Bom. Aproveita que você não está fazendo nada aí. Curte já o vídeo. Já se inscreve no canal. Já ativa as notificações, tá bom? Aí, vamos continuar aqui. Tá acabando. Fica aí. Mestre, eu preciso de um milagre. Deve ser. Essa é gospel. Essa é gospel. É gospel? É gospel ali? Ah, essa daí eu conheço. Essa daí é clássica. É clássica. Luana Soares. Olha lá, vou cantar para você. É o amor. É o amor que mexe com as minhas canais e senhas, mano. E vai votar em você que se esquece, mano. E vai dividir ele pra você. Ah, caralho. Nota 2. Eu rebejo, eu vou montar uma banda. Supera, supera Marlínia Mendonça. Vai, manda aí, você não sabe, você não é aceitadeira. Eu não sei essa música, porque eu nunca tive que superar. Você... Eu sou superada. Aqui, ó. Me disseram que ela foi vistar com o outro no Fuscão Preto pela cidade a rodar. Fuscão Preto, você é feito de aço. Fez o meu peito em pedaço. É isso aí, cara. Porque é o coração traído, né? E a Carlão? Ah, eu não sei. Ô, Carlão, eu te amei como jamais um outro alguém. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo. Se inscreve. Não dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Se inscreve aí. Um beijo pra vocês. Do atual namorado é essa. Ser corno ou não sei. Ex-amina, garçã. Mentira, amor. Mentira. Ela falou que todos foram, então essa vai ser. Não, mentira. Ex-amina, garçã. Você quer acabar com o meu relacionamento? Ai, um tapinha não dói. Um tapinha... Tchau, tchau. Tchau, tchau.